Antes de entrar na televisão, você falou um ponto que eu acho importante, que é mais minha área, que aí sim, profissionalmente, eu peguei a transição de publicidade que a gente discutia, que você ia estar no cinema, outdoor, não sei o que, daí falava, na internet não, não vai gastar dinheiro com aquilo ainda não. Não, eu lembro que eu ia nos clientes e o cliente falava assim, epa, não vou ter uma página no Facebook, vai que todo mundo vai falar mal de mim, a gente nem sabe essa rede social. Daí o MySpace, eu fiz o lançamento do MySpace em Portugal, as primeiras marcas no iFive a gente que colocou, as primeiras marcas grandes no Facebook a gente que estava envolvido, e daí era legal na reunião o medo que eles tinham de, mas eu vou me expor e as pessoas vão falar que o meu iogurte não é tão gostoso. Tipo, é, então isso é bom, eu acho que o mundo digital trouxe que vocês precisam melhorar os seus produtos, se vocês virem com bullshit, vai dar merda. Porque vão descobrir, vão falar a verdade, isso eu gosto do digital. E a mídia também começou a ficar muito mais controlada, porque a gente, eu lembro, né, vai na MOP, vai nessas empresas aí. Quantas pessoas vão ver o seu outdoor? Ah, 46 mil carros passam por ali, mais sala de cinema, como que eles fazem o plano? É sala cheia, vai duas da tarde no cinema, tem duas pessoas se beijando, nem tá vendo a publicidade. Sala cheia e pensando que todo mundo já tá lá na hora da publicidade. E o digital não, o digital não mente. É lá, porque quantas pessoas clicaram? E a gente até brincava, né, vamos contratar uns 11 estagiários pra ficar clicando lá no cliente, função 18 horas. Só pra gente falar que foi um sucesso a campanha. Vios, né, fica lá e acho que esse controle ferrou o mercado publicitário tradicional. Porque, calma aí, eu invisto 5 mil euros e eu sei que 5 mil pessoas viram, e eu invisto no outro 3 mil euros, mas talvez 3 mil pessoas viram. Não sei. Depende do humor, né, depende se o carro na hora ele olhou pro chão, passou o outdoor, já não deu. E eu acho que essa transição no mercado publicitário começou a ficar marcado que os produtos tinham que ser mais eficazes, tinham que ser mais verdadeiros. Isso eu gosto no mundo digital. Mas daí tem as fake news, não sei o que, mas não vou entrar nesse ponto. Mas o mercado publicitário tem que ser mais verdadeiro como um todo e a mídia tradicional teve que se adaptar. E eu fui um dos... e entrando na televisão, na sua pergunta, eu fiz o lançamento dos canais Fox, Fox Life, Fox Crime, FX, National Geographic, tudo em Portugal. Junto com a Assunção, que era a Country Manager. E eu lembro na entrada do digital que era muito engraçado as discussões de como que a gente vai tentar que ele não deixe. Ele pode ir pro online, mas ele não deixe de assistir televisão. E a gente fez vários estudos e analisamos a TV, qual que seria o futuro. Daí todo mundo falou, não, daqui a 5 anos não vai mais existir televisão. Ninguém mais vai ver aquilo. Você faz as pesquisas de mercado tradicional, você pergunta num focus group. Olha, quem assiste TV aqui? Porque a TV ficou uma coisa que, em termos de imagem, não é bom você mostrar que assiste TV porque é uma coisa do passado. Mas todo mundo assiste. Então a gente começava a fazer a pesquisa de etnografia. A pessoa num focus group falava, eu não assisto TV. Chegava na casa dele e tava lá assistindo. Fala, ué? Você falou que não assistia TV? Não, mas não é TV. Eu liguei o Netflix. Netflix não é TV? O que você não tá sentado ali? Não, não, mas... Não, TV é perder tempo. Daí na Fox a gente até falava, olha... Como que a gente era muito foco de como vai trazer mais audiência. E a gente ter o computador. Vamos twittar sempre... Cinco minutos antes da série começar, um tweet que vai começar. Porque se eu tô no computador, eu olho. Vamos criar um fórum online ao mesmo tempo que tá passando a série pra você falar com seus amigos. Porque o que a internet tem e que a TV não tinha muito, ainda não tem, que precisa melhorar, é que a internet você sente que tem mais gente vendo a mesma coisa que você. E na TV, você tá aqui na sala, você não tá sentindo. A não ser futebol, né? Que você sempre imagina que tem mais gente assistindo. É uma coisa coletiva. E eu acho que as séries trazem isso também, né? Eu assisti isso e eu já posso ir pra internet pra ver o que falaram, o que tão falando. Ou eu vou no meu trabalho e eu sei que vão falar algum spoiler. Só que é aquela coisa, ninguém consegue falar. A televisão acaba sendo um aparelho, né? De transmissão de imagem. As tecnologias tão entrando tudo lá dentro. Tem o Facebook Live, tem o Netflix, já tá tudo lá dentro. Depende do tamanho de crã que você quer assistir. Do seu computador, do seu telemóvel. Não tem como falar, telemóvel mais avançado TV. Não, são coisas, são mídias diferentes. O telemóvel você leva com você. A TV, você tá mais confortável em casa pra assistir. Ou tem gente que nem tem TV, mas tem sempre um computador, um iPad. Aquele pessoal que fala que é moderno. Eu não tenho TV na sala. Mas encaixa lá a porra do iPad, aquela capinha lá e põe pra assistir. Mas o que que é? Dá na mesma. Então eu não... É muito difícil falar, essa mídia vai morrer ou... Na verdade é um aparelho de transmissão e ela tá lutando pra tentar enfiar tudo lá dentro, né? Você vai hoje, você pega os controles, o controle mexe. Você pode comprar na hora a roupa que tá vendo na novela. Você para a novela, clica na roupa. Você consegue fazer tudo hoje. Mas não tão pronto ainda, né? E continua sendo um meio que dá mais dinheiro. É um meio que tem mais... É, pelo menos em Portugal. No Brasil também. É um meio que tem mais abrangência. Você vai num canal global, numa TVI. Você consegue chegar em todo mundo... Não que eu concorde em termos de publicidade em colocar lá. Mas... É... É um meio que todo mundo... Continua assistindo pra publicidade. Eu não acho uma coisa boa. Porque, né? A pessoa vai pra frente, volta, faz o que quiser, assiste depois. É... Mas eu acho que é só um aparelho. Um telemóvel gigantesco. Você pode fazer tudo. Só não vai levar porque é pesado pro braço. Mas daqui a pouco... Os telemóveis tão crescendo de novo, né? Daqui a pouco vai chegar o tamanho de uma TV pra você andar. Já tem gente, você vai viajar. Tem lá os chinescos, os iPads gigantes, tirando as fotos, falando. Ô mãe! Segurando com duas mãos. Mãos! Mãos!